Programa Fala Carlão, oferecimento Bradesco. De ponta a ponta, é com o Bradesco que o agro conta. Olha só gente, o programa Fala Carlão de hoje está fazendo a cobertura total aqui da convenção da Greenhouse Tech Fertil em São Paulo. Você acompanha tudo isso a partir de agora. Olha só gente, o Fala Carlão agora está no restaurante mesmo, no Eric Jacquin, aqui na Rua da Consolação, aqui no Jardim. Um restaurante espetacular, lotado até de zechega, como a gente fala aqui, como a gente fala na roça, né? E olha só o mais legal detalhe, a cozinha ela é voltada para o salão, ou seja, as pessoas passam aqui e olha só, vem para cá aqui, a cozinha exatamente na cara do freguês. Bão demais, né? Parece que a gente está em casa. Nesse momento, o Jacquin está falando aqui, está fazendo as instruções aqui desse festival dele. Isso aqui é muito importante, porque senão não funciona. É igual aos militares, se não tem um general que desiste, não vai de qualquer lugar, qualquer lado. Então isso aqui é muito importante. E o chapéu de cozinheiro, que é outro, ele foi inventado para esse cara, que antigamente, imagina, uma cozinha do restaurante igual a nós, tinha 30, 40 pessoas na cozinha. Hoje a gente são 10, 11, 12, é muito. Mas na época, até muita gente, porque não tinha nada de tecnologia. Imagina, tu estava vendo fogão, lenha, carbão, não tinha frigideira de teflão. Então, é para achar o chefe. Imagina nós, temos 50 pessoas aqui, eu procuro aqui o chefe aqui, eu olhava para cima, o chapéu mais alto, o chefe estava lá. Então eu podia falar com o chefe diretamente, você precisa, onde que ele é, onde que... Não, o chapéu, ele está vendo esse cara, ele fez ele porque ele estava muito pequeno. É por isso que eu ia meter o chapéu também. Mas é por isso que existe o chapéu de cozinheiro, que a gente chama La Toca. Na Itália tem o vinagre super conhecido, o vinagre balsamico, de Moderna, que é uma referência mundial, todos os países do mundo tem. Na Espanha, tem o vinagre que se chama o vinagre de Zerese, que é feito com o Zerese, que é um vinagre... E na França não tem vinagre. Na França não tem vinagre? Não tem vinagre porque faz só vinho. Só vinho. Por isso, gente. Não tem um vinagre conhecido na França, gente. E outro detalhe, o Carlão é um dos maiores influências do agronegócio brasileiro. É o Fala Carlão. É o Amaury Júnior do agro. Sério? É. Amaury Júnior, Amaury Júnior, Amaury Júnior. Olha lá, nesse momento, o Eric Jacquin está ensinando a fazer um filé aqui. Olha bem, gente. Como chama esse... Esse é um filopoado. Como foi criado o filopoado? O filopoado foi criado em um hotel em Paris, o Jorge Sanque, para um cozinheiro bêbado. Esse cozinheiro bêbado, antigamente, no século passado, tudo que a gente fazia, assado, grilhado, frigideiro, a gente passava farinha no produto. Fazia uma croce. Hoje ninguém faz mais isso, porque é pesado. Pode ser os italianos fazem ainda, porque não sei. Sempre eu falo, de qualquer maneira sempre eu falo, gente. Quem inventou a cozinha, quem inventou a gastronomia, o sabor, é Deus. Quem inventou o chef, é o diabo. Você vai ver uma pimenta desse jeito, se chama mignonete, isso é uma pimenta amassada, no piló, e o cara levou, e passou o filhinho desse jeito. E pensou que é farinha. Depois eu fazia isso, para tirar o excesso de farinha, e o cara fez isso. E fiz o filhinho igual se não tem pimenta. Manteiga, porque manteiga é óleo, gente. Isso pode ser óleo normal, não precisa ser azeite de oliva. Por que óleo? Porque os ossos aguentam uma temperatura mais alta, a manteiga não. Se misturar os dois, a manteiga não vai queimar. Meu filhinho desse jeito, ele vai devagarzinho, um pouquinho de pimenta. Todo mundo pensa que é muito apimentado, mas não é. É pimenta preta, preta? Que corriguei lá? Que corriguei? Que corriguei? Que corriguei? Fala para mim, que corriguei? Que corriguei? É aí, então. Que pergunta é isso? Por paz. É que é casquinha branca. Por paz, por paz, por paz. Não vai para o mesa mesmo. Por paz. Não. Eliminado. 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 Um pouquinho de azeite, do rio da França, da Provence. Que são as melhores azeites do rio do mundo. Mostarne. O rio de mostarne, que é extraordinário. Depois, o italiano faz um pouquinho, mas é tudo igual. Aqui tem torminho louro. Ah. Que vai dar sabor a meu filet. Bota aqui. E aqui um pouquinho de aia. O aia, ela foi cozida dentro da água. É? Ela é pré-cozida, dentro da água. Parece francês, hein? Tão boa que parece francês, gente. É uma divisa. Mas você sabe que quem inventou a gastronomia são os italianos, né? É sério, é verdade. Como vem a gastronomia na França? Ela vem para a Itália. Quando abriu os castelos, a renaissance, o Chambor, que a gente transformou o chateau de defesa para o chateau de prazer, quem fez tudo isso são os italianos. Quem vem fazer os pintores, os escultores, os artistas italianos. Quem fez o Venice, quem fez o... Como se chama? O medicista, o Florence. E a rainha da França é uma medicista, uma italiana. Então ela traz todos os artistas da Itália para fazer todos esses artes maravilhosos. E ao mesmo tempo vêm os cozinheiros. E como que nasce a cozinha? Dentro do castelo, todo mundo tem seu chefe de cozinha. E tem muito prato, por exemplo, que se chama la creme chantilly, chateau de chantilly. La creme du Barry, madame du Barry. Então é tudo isso associado ao castelo e ao chefe italiano. Depois os franceses pegou com a nossa cultura e nasce a gastronomia francesa de secreto. Mas os italianos a gente deve muito. Muito. Uma pãe que ele para no tempo. O italiano, ele acha um quilo de farina. Quatro ovos, o que ele faz? Abra um restaurante. Eu amo a Itália. Eu vou muito. Eu gosto de morar em Roma. Já foi abençado para o Papa. Os dois papos juntos. O Francesco e o Benoite. os dois me abençoam desse jeito um do lado do outro. Nunca vou morar eu. Por isso que a tua comida é boa. Por? Ó. Depois eu vou frambar. Cuidado de vocês. Cuidado de vocês. Ó, vou frambar. Eu quero um prato, por favor. O verdadeiro filho poiva não vai cremer direito. O porto eu boto pouco porque é doce, né? É um vinho doce. É, o porto é muito adocicado. Então eu boto pouco. Mas vai bem com pimenta. Porque a pimenta, como ele tem uma fossa grande, eu adocico um pouquinho o molho com o porto. E depois eu vou botar um pouquinho de molho roti. O molho roti é feito com osso. Três filhas para fazer. É, osso, legumes, água. Para levantar o molho a gente tem um pouquinho de manteiga e a gente fazer isso. A gente faz esse movimento. A gente nunca bate o molho de carne. Só fazer esse movimento para incorporar a manteiga dentro do molho e o molho ficar no ponto certo. Esse é o agronegócio brasileiro. Olha aí, ó. Aí, gente, é isso aí. O Fala Carlão está aqui direto para vocês mostrando o Eric Jacquin fazendo um filé aprovável, hein? Um filé mignon. Um filé mignon. Lindo aí. Vocês viram aí como é que fez? Gente do céu. Você nasceu aonde? Qual a cidade que você... Eu nasci... Eu nasci de uma cidade no centro da França, no Vale do Loire, que eu chamo do Paraguai do Vale do Loire porque é do lado errado dos castelos, hein? É uma cidade de 13 mil habitantes chamada Dens-sur-Rond. E quando é que você decidiu ser cozinheiro? Ah, sempre eu quis ser cozinheiro. Nunca imaginei fazer outra coisa. Mas é de família? Não, não, não. Ninguém é cozinheiro da minha família. Só eu. E você resolveu fazer... Não ser cozinheiro. Ser o melhor do mundo. Não sei, não. Não sou o melhor do mundo. Ninguém existe no melhor do mundo. Mas é... Eu aprendi bem. Eu fui um bom aluno. Qual é o... O segredo? Você é que tem segredo? Não tem segredo. Precisa amar, gostar de comer, beber, e fazer, e dar prazer para os outros. E testa? Você errou já alguma vez na sua vida? Quem não errou na vida? Já casei duas vezes? O Jacquin... Brincadeira, brincadeira. Mas vem cá. Tudo não errou. Tudo não errou. Qual é o erro mais comum no restaurante? Botar muito sal na comida? Deixar sem sal? Você passar o ponto. O ponto errado. O Jacquin, parabéns por esse trabalho seu. Isso aqui é uma arte. Você é um artista espetacular. Nada. Obrigado. Como é que... Que mensagem que você teria para um vendedor aqui? Está cheio de vendedor aqui. O que o vendedor precisa? Para fazer isso que você acabou de fazer. Você acabou de dar excelência. Já tem gente. Tem gente que nasceu para vender. Tem gente que nasceu para fazer. Tem gente que consegue vender de qualquer coisa. Para vender, precisa acreditar no seu produto. E para falar que o produto que você vende é o melhor que tem. E você é o melhor vendedor que você vai ajudar até acabar o produto. Muito bom. Parabéns. Isso aí. Rapaz, muito bom. A ideia é ótima sua, viu? Na verdade, viu? Nós somos uma empresa do agronegócio. Nós vendemos fertilizante. E a gente cuida da nutrição das plantas. Então, nada melhor do que falar aqui com um grande nutricionista. Na verdade, ele nutre a gente com coisas saborosas. De alto padrão. Tem tudo a ver com o nosso negócio. Só que ele nutre os animais. No caso, os seres humanos. E a gente nutre as plantas. Eu quero que o meu vendedor tenha o amor e a paixão que esse homem aqui tem na cozinha. Ele tenha isso no campo. É isso que eu busco. É essa excelência. Parabéns. Eu nunca trabalhei na minha vida. Eu só me diverti. Eu nunca trabalhei. Eu nunca acordei para ir trabalhar. Só acordei para ter prazer e vida boa. Nunca trabalhei. É uma felicidade. Eu tenho 60 anos. Eu venho trabalhar todo dia. Eu adoro isso. Parabéns. Eu não quero nem aposentar. Aposentar com uma comida dessa? É impossível. É. Difícil. Você aposentar com a país aí sim se você trabalhar. Tudo isso vem do nosso agro brasileiro. O agro brasileiro é uma potência. É isso aí mesmo. Obrigado, viu, Jacquin. Muito obrigado. Muito obrigado. Parabéns, viu. Eric Jacquin conversou comigo aqui. Mais um Fala Carlão daqueles. Esse é exclusivo. O Brasil inteiro vai assistir esse programa. Por favor. O agro todo, viu. Por favor. É isso aí. Falei com o Eric Jacquin aqui, gente. Um abraço. Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. De ponta a ponta, é com o Bradesco que o agro conta.